Música Quando o investidor de Venture Capital resolve investir em uma startup, a primeira pergunta que ele faz é, qual é a sua dor? Evidentemente, ele não é um médico consultando um paciente. Ele quer saber se aquela startup consegue resolver de uma forma inovadora um problema que é muito frequente no mercado. O investidor de hoje é um especialista em dor. Na verdade, em dores. No café de investidor de hoje, direto dos estúdios da B3, eu converso com o Jeff Plants, fundador do Tech Tools Ventures, um fundo de Venture Capital que investe em startups de saúde, as chamadas health techs. Jeff, muito obrigado por aceitar o convite de participar do programa Café com o Investidor. É um prazer. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Jeff, obrigado. Em primeiro lugar, eu queria saber, quais as dores do setor de saúde? Olha, a principal dor do setor de saúde, hoje, eu diria que são duas. Uma é gestão, é um setor extremamente complexo, onde tudo que você tem em termos de gestão precisa ser tratado. E a outra dor é o crescimento exponencial da problemática de saúde no mundo, que faz com que a gente tenha que criar ciências ou reinventar a ciência para conseguir mitigar essa curva de crescimento dos problemas de saúde. Então, esses são os dois principais pontos. E o que é a Tech Tools Ventures? A Tech Tools Ventures era uma consultoria tradicional de tecnologia que foi transformada, na verdade, num fundo de inovação, onde a gente busca investir globalmente em health techs. O principal objetivo que a gente tem é combinar investimento com impacto, com impacto social. E a área de saúde é uma área que te dá uma visão de impacto muito realista, muito verdadeira. Quer dizer, você realmente, dependendo de como você investe, você está salvando vidas. Você tem uma identificação do investidor muito grande, porque todos temos problemas de saúde em algum momento da vida. Infelizmente. Mas a Tech Tools nasceu como efetivamente um sonho que eu tenho de realmente ajudar a equilibrar o sistema de saúde no mundo. E hoje você investe através de dois fundos, se eu não me engano? A gente tem o primeiro fundo, que é um fundo anjo e semente para a gente fomentar mercado. E a gente tem investimentos basicamente em três países, em startups de três países ao Brasil. Quais países? Estou falando de Estados Unidos, Israel e Finlândia. Quantas startups? Hoje são 56 startups desse fundo com investimento anjo e seis investimentos seed. E aí são já investimentos mais qualificados, onde a gente acredita que tem potenciais unicórnios para sendo desenvolvidos. E qual é o tamanho desse fundo, o valor desse fundo? Esse fundo hoje é um fundo de 100 milhões de reais. É um fundo que começou a maior parte com capital próprio, da minha própria carreira como empreendedor. e onde a gente trouxe basicamente sete limited partners para investir junto com a gente. Então, todos eles muito envolvidos efetivamente com a questão de saúde. E você está captando um segundo fundo? E agora nós estamos captando um segundo fundo para investir já num estágio um pouco mais avançado, entre seed, série A, B, de 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares? 100 de dólares, porque a gente também expandiu demais a relação com as startups globais. Nosso deal flow, que estava limitado a poucos países, hoje ele é um deal flow com mais de 1.800 startups de 38 países. Então, isso deu uma perspectiva global muito ampla para a gente de oportunidades. E você está captando esse fundo neste momento? Quando você pretende concluir essa captação? Estamos começando a captar, a gente quer fechar, fazer o first closing até o começo do ano. até o começo de 2020. Então, a captação do fundo corre em paralelo com o que a gente chama de desenvolvimento de ecossistemas, de inovação. O que a gente sentia é que o principal problema de acelerar uma startup, principalmente em saúde, era garantir um trilho mais seguro para que ela corresse. Então, questões regulatórias, questões de patentes e gestão de propriedade intelectual na área de saúde são muito mais sensíveis. E se você não tiver um mercado comprador complacente com essas dores, você dificilmente consegue a potência necessária para ir a mercado. Então, nós criamos um modelo de gestão do nosso fundo completamente diferente do que existe no mundo, isso já amplamente validado, que é um modelo de nós sermos gestores não só do portfólio, mas gestores de ecossistemas. Eu brinco que é o modelo do Uber da saúde. O Uber, ele entra numa cidade e aquela cidade passa a ser o ecossistema onde ele vai prestar o serviço dele, onde ele vai colocar o sistema, onde ele vai cadastrar os taxistas. Então, os hospitais são as nossas cidades. Então, nós entramos num hospital como gestores de inovação, investindo naquele hospital para criar uma cultura de inovação com um acordo de gestão de inovação, principalmente em hospitais filantrópicos. Porque os hospitais filantrópicos, de uma maneira geral, representam um terço dos hospitais do país, mas não tem uma capacidade de investimento robusta. E a gente entra complementando essa capacidade de investimento e ajudando a inovar. Como? Usando a capacidade de compra desses hospitais para introduzir soluções de melhoria de gestão, que, em geral, reduzem custo, tornam a operação mais eficiente do hospital, melhoram a segurança do paciente. Enfim, tem vários critérios que a gente utiliza. Você funciona, então, como uma consultoria nesse hospital? Sim, como uma consultoria de inovação. Eu falo que a gente é um gestor de inovação em saúde. O gestor de inovação, nós estamos gerindo investimentos, nós estamos gerindo o processo de absorção da inovação pelos hospitais e nós estamos gerindo um portfólio de startups, um deal flow de startups que vai atender a essas dores. Ao fazer isso, quando nós entramos no hospital, ou entramos nessa rede, a gente avalia as dores de maneira ampla. Então, quando a gente fala das dores, muitas vezes as pessoas olham fragmentos de dores. E é isso que tira a potência de uma startup crescer, porque ela está pegando um recorte de problema que muito facilmente pode ser engolido por outros recortes. Então, o que a gente faz é olhar de forma ampla o setor de saúde. Vou te dar um exemplo. O FDA americano tem um gráfico que mostra claramente quais são as doenças que mais matam, que mais consomem recursos, quais são as que mais crescem. Então, nessa ordem, doenças cardiovasculares, AVC, câncer e doenças pulmonares são as que mais geram custos na área de saúde. Por outro lado, você vê Alzheimer como alguma coisa que cresce demais. Então, só para te dar um exemplo de Alzheimer, que é uma coisa que eu não vi nenhum projeto no Brasil ainda, só lá fora. Mas os cidadãos nascidos hoje nos Estados Unidos vão gastar com tratamentos, com Alzheimer, nascidos até o fim da vida, 7 trilhões de dólares. Só o mercado específico de uma doença. Então, ao analisar efetivamente a curva de crescimento das doenças e como elas geram a necessidade de consumo de recursos de mercado, é que a gente vai priorizar as soluções que a gente busca no mercado. Você já atua em algum desses hospitais aqui no Brasil? A gente atua hoje, o principal parceiro onde a gente começou tudo isso foi na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Por que a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre? Primeiro porque ela é a maior contribuidora do SUS ou para mitigação do déficit SUS. No ano passado, eles colocaram para melhorar o atendimento SUS 134 milhões de reais. E eles têm uma governança impecável. Quer dizer, é uma filantrópica que para em pé. Ou seja, que tem uma gestão muito profissional. Isso fez com que a gente conseguisse analisar as possibilidades de introdução de novas soluções de forma a otimizar os custos e gerar mais receitas. Só para te dar uma ideia dessa implementação da Santa Casa de Porto Alegre. Os primeiros quatro projetos que nós implementamos foram investidos aproximadamente 3 milhões de reais. Já geraram um retorno de 14 milhões de reais em menos de seis meses. Então, isso obviamente faz com que essas quatro startups tenham uma potência gigantesca, tanto em termos de faturamento quanto em termos de case para expandir nas outras filantrópias. Mas você apenas coloca nessas empresas, nesses hospitais, as startups nas quais você investe? Não. Como eu falei anteriormente, nós assumimos a gestão de inovação em conjunto com o hospital. Nós viramos o braço operacional estratégico de inovação desses hospitais. Como? Através da constituição de um comitê executivo de inovação, onde se definem essas prioridades das dores. Onde nós tratamos junto com o hospital o orçamento, ou todo o fluxo orçamentário de troca de investimentos nas soluções para que o hospital possa receber uma solução que vá reduzir custos. Então, dentro disso, a gente vira realmente um parceiro estratégico do hospital. Inovação, por exemplo, na Santa Casa de Porto Alegre, se você pegar o Balance Scorecard, a estratégia deles ao longo dos anos, inovação é um dos pilares. E nós entramos lá para endereçar o pilar estratégico de inovação. Então, tem toda a montagem do modelo de governança estratégico, tático e operacional para que o hospital tenha condições de absorver as inovações e para que nós tenhamos condições de medir o impacto disso a fim de replicar esse trabalho das startups em outros hospitais. Tá bom. No próximo bloco você explica melhor a sua tese de investimento. Pois não. A gente volta já no próximo bloco falando sobre como o Jeff investe e escolhe as suas startups. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho